Estive na frente do parlamentar agropecuária. Fui tratado da questão Fafem em Sergipe. Contei para os meus colegas a gravidade do assunto. Problemática por referência aos fertilizantes no Brasil, onde, nesse novo cenário, o Brasil passa a depender 100% da importação dos seus fertilizantes. E fiz dois encaminhamentos importantes. Estava presente o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo. Estava presente o líder da frente parlamentar, o deputado Alceu, e a ministra da Agricultura, Tereza. Combinamos o seguinte, nós vamos criar um grupo temático dentro da frente parlamentar para estudar o assunto essa semana, porque nós precisamos, com urgência, tratar desse assunto. E a ministra, publicamente, me garantiu que vai marcar uma audiência na próxima semana com o ministro, com o presidente da Petrobras. Aliás, esse assunto, ela já vinha tratando dele e vai fazer uma audiência com o ministro para levar e tentar encontrar uma solução para essa questão da Fafem no nosso estado e também da fábrica da Bahia. Nesse momento, eu convencei com a ministra e ela me convidou para que eu fizesse parte com ela da comissão que vai ao Rio de Janeiro conversar com o presidente da Petrobras sobre o assunto. Então, desejo que tudo corra bem e, se Deus quiser, esses encaminhamentos poderá trazer uma solução positiva para o povo do nosso querido estado de Sergipe. Valeu!